Se a sua, o bão completo, a parte que hai mariconei BG, this is hit, boy Botaiami dem rock, senta, e em droga tem caminha patrás Cuja me bom mate, tá strica e em gás Nos tonha se puxa pastela e coi clap É bif na minha birra de mas Por menos te bringo comando A oa que tá rando, se machete tá zoando Me brona, então tu, tu me tina, me traz Com o timbo pipa, o abon tu eifel Sem que trajam esses pay, boy Vão pa boliça, bo baby Com o Deus dentro do site, bota eifel Kaichi, que me re top Pensei em manraia, me ta bota e em drop Me di com o Juju, fuck the opps Deslaga não fire, me saque coi boss Que banda nos doce, tá trot Shudder, com o me nega, é só com o me bloc Lança com o me sino, tá flop Pilante, justicia, lança, me tá top Crescenta, nem me short E em broche louco, conta duza, papaz Deslora o homem, pa bofol Deslora o homem, pa bofol E daí a mim den bloc, sim, tá E em droga, de em cambio, patrás Com o jam e bom, mate, tá stricando em gas Mas tu não se puxa pastela, coi clap É bif, não é a birra demais Pro menos, te briga com o man Awa que tá aro, f machete, tá zoan Me brona, então tu, tu, me tina, me traz Me saem, me negas, não tá real Minus, por trás, tem um fake, negra Fake, negas, aqui, banda, nos tá real Minus, por trás, tem um fake, negra Minus, por trás, tem um fake, negra Minus, por trás, tem um fake, negra Minus, por trás, tem um fake, negra